Nove naves aturadas Meu mar abençoada Meu desejo e meu consumo Mas de todas, a primeira é o teu nome de deseja E és toda, toda a minha vida Quero voltar, relaxar-me a sair 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 A cansa de besouro, do meu mundo, meu anasado, minha pátria verdadeira. A joia, essa mais rara, essa mãe que me levara, quando regresse com o teu pós. A cansa de besouro, do meu mundo, meu anasado, minha pátria verdadeira. A cansa de besouro, do meu mundo, meu anasado, minha pátria verdadeira. A cansa de besouro, do meu mundo, meu anasado, minha pátria verdadeira. A cansa de besouro, do meu mundo, meu anasado, minha pátria verdadeira. A cansa de besouro, do meu anasado, minha pátria verdadeira. A cansa de besouro, do meu anasado, minha pátria verdadeira. A cansa de besouro, do meu anasado, minha pátria verdadeira. A cansa de besouro, do meu anasado, minha pátria verdadeira. Obrigada.